A apreensão foi durante uma abordagem na BR-280 entre os municípios de Marmeleiro e Renascença no final da manhã de terça-feira. Os policiais avistaram esse carro com placas do Rio Grande do Sul. Após a ordem de parada, eles encontraram diversos celulares e aparelhos multimídia. O carro também passou por uma revista usando o cão do canil do 21º Batalhão, mas nenhuma droga foi encontrada. O motorista contou aos policiais que levaria a carga para o Rio Grande do Sul. Informou, inclusive, que já pegou no lado brasileiro, mas que caracteriza ainda o descaminho. Ele não possuía nenhum tipo de nota e também não foram recolhidos impostos pertinentes. Então, diante dos fatos, a gente fez a apreensão da carga. Ele contou para onde levaria, se ele receberia dinheiro para isso, se era para ele mesmo? Ele relatou para nós que ele ia entregar isso em Getúlio Vargas e que ele ia ganhar, a importância seria R$ 2.000,00, só para fazer o transporte do ilícito. O carro e as mercadorias foram entregues na Delegacia da Receita Federal em Dionísio Serqueira. O motorista foi liberado após a confecção do boletim de ocorrências no destacamento de Marmeleiro. O carro era dele, está no nome dele. Ele já, inclusive, relatou que já perdeu um outro veículo, numa outra oportunidade. Então, ele já sabe como é o procedimento e, mesmo assim, achou melhor, achou que valia a pena correr o risco. Aqui é uma região de rota, né? A polícia está sempre atenta, né, Cabo? Na nossa região aqui é uma passarela, né, de várias situações. Então, a gente está sempre na rua fazendo abordagem e, eventualmente, a gente é premiado. Aí acaba conseguindo fazer a prisão, a apreensão, a recuperação de veículos, né? Somente no mês passado foram apreendidos 10 veículos com situação de contrabando e aproximadamente 400 caixas de vinho na nossa região, na área do Pelotão, que é Marmeleiro, Renascença e Flor da Serra. Então, vamos lá.